Desde o nosso último vídeo falando sobre a build do mago, o Pristantele sofreu algumas alterações. Alterações essas que mudaram o mago pra melhor. E é por isso que hoje eu venho trazer pra vocês a build atualizada do mago. Antes da gente começar efetivamente sobre a build do personagem, eu preciso falar pra vocês que essa build é apenas um guia, lembrando que cada um pode fazer o que quer, já que o personagem é seu. Então aqui é apenas um guia pra galera que tá um pouquinho perdido e quer saber mais ou menos como é que funciona o personagem. Eu vou estar passando pra vocês a progressão do personagem e também vou mostrar skill por skill. Aqui na Tier 1 nós temos a Agonia e converte o seu HP em mana. Apesar de ser uma skill interessante, ela acaba não sendo tão viável pros levels mais altos. Em especial aqui no Cronos, já que o dano dos mobs é muito alto. No começo, caso você tenha alguma dificuldade em relação à mana, pode estar evoluindo essa skill sim, mas depois você vai resetar e vai tirar os pontos dela. Na sequência nós temos a Fagulha, que vai ser aí a sua primeira skill em X1. Pode deixá-la no level 1 mesmo. A nossa terceira skill da Tier 1 é a Zenith. A Zenith ela é um buff que adiciona resistência elemental. Então não precisa estar investindo nenhum ponto nessa skill. E por último, nós temos a nossa primeira skill de área do mago, que é a Bola de Fogo. Essa skill você pode estar sim investindo pontos nela até você chegar na sua Tier 3, que vai liberar uma skillzinha que a gente já vai mostrar pra vocês. A nossa primeira skill da Tier 2 é a Mestre da Mente. Essa skill ela aumenta a sua mana permanentemente. Ela é uma passiva. No começo eu também não recomendo vocês estarem investindo nela, mas depois é sim interessante vocês estarem colocando pontos aqui. Depois nós temos o Atornado, que é a nossa segunda skill de área do mago. Também não precisa estar investindo pontos aqui, ainda mais se você já está utilizando a Bola de Fogo. Depois nós temos o Encanto, que no começo pode ser interessante, porque é um buff que te dá ali dano de fogo, gelo e raio. Então no mob único, se você pega ali um dano de gelo, pode ser que você congele o mob. Mas não é uma skill tão utilizada assim também. Não recomendo vocês estarem investindo pontos. Na sequência, nós temos aqui o Raio da Morte. Esse Raio da Morte vai ser aí, até você chegar na Tier 5, a sua skill principal de dano X1. Então toda vez que você for fazer tier, que você precisar de derrotar o Mestre ou qualquer mob no X1, essa aqui vai ser a sua skill. Não precisa estar investindo pontos nela também, já que os pontos no começo do game são bem limitados. Agora nós vamos para ela, que faz o mago ser o monstro do tanque, que é a Bolha. O nome da Bolha é Escudo Energético e ele é a primeira skill da Tier 3. Pode pegar todos os pontos que você tem e investir no Escudo Energético. Essa skill é a primeira skill que você necessita deixar no level 10. Quanto mais rápido você deixá-la no level 10, melhor. Agora nós vamos para a segunda skill de área que vai ser realmente útil para vocês, que é o Terremoto. O Terremoto no começo é uma skill que dá bastante dano e ela dá um knockbackzinho nos seus adversários, fazendo com que o tanque acabe ficando mais fácil e é uma skill que você vai conseguir evoluir muito depois que você pegar ela e treinar ela. Não precisa investir pontos aqui, a única coisa que você precisa fazer é treinar essa barrinha ali. Como que você faz para treinar? Basta você ficar utilizando a skill que você vai ficando melhor com ela e o delay dela vai reduzindo até ela ficar sem delay. Agora que você tem a bolha e o Terremoto, a gente vai aqui para a terceira skill da Tier 3, que é o Espírito Elemental, também conhecido como Fadinha. O Espírito Elemental no level 10 ele te dá um aumento do dano mágico em 35%, então essa aqui é a segunda skill que você precisa colocar no level 10. Depois da fada nós temos a Espada Dançante. A Espada Dançante é um buff muito parecido com o Encanto, que vai desferindo ali um ataque nos seus alvos. Também não recomendo vocês estarem investindo pontos aqui nessa skill, porque ela não vai ajudar no up de vocês. Na Tier 5 a gente começa aqui com o Chama Elemental. Atualmente os Summons hoje no Priston T eles são basicamente inúteis. Não adianta você colocar ponto, não adianta você invocar, não vai resolver nada. Então deixa essa skill aqui no level 1. Depois disso nós temos a skill Onda de Fogo. Ela ataca em área na frente do personagem. Você vê que o delay dela é bem baixo, porém é um ataque que fica muito aquém das outras skills do mago, então também é uma skill que eu não recomendo vocês estarem investindo pontos. Na sequência nós temos aqui a Distorção. A Distorção é uma skill que provoca uma lentidão nos mobs e também funciona no PVP. Ela reduz ali a velocidade e a taxa de duração. Quanto maior o level que você tiver dessa skill, maior essa redução e maior o tempo que essa skill atua em cima do mob. Nesse começo também não recomendo vocês estarem investindo em Distorção, porém é uma skill sim que depois vale a pena investir. Quando você chegar aí no level 70, você vai desbloquear essa skill aqui que é o Meteoro. O Meteoro é uma das skills do mago que causa mais dano. Então quando você chegar ali no level 70, você pode estar investindo sim alguns pontos, mas não precisa investir todos os seus pontos no Meteoro não. Se você quiser deixar aí no level 1, também não vai ter problema, porque na Tier 5 a gente vai pegar ainda a skill principal de área do mago. Então aqui na Tier 4 você pode deixar todas as suas skills no level 1. E aí se você ainda não tiver Tier 5, você fica combando o Terremoto com o Meteoro e junto com os buffs aqui da Bolha e do Espírito Elemental. Quando você chegar no level 80, você vai desbloquear essa skill aqui que é o Seraphim, né? Quando você fizer ali a sua Tier 5. O Seraphim é a primeira skill da Tier 5 que você precisa deixar no level 10. Ela é uma das skills de área do mago também que causam mais dano e ela não possui delay, diferente do Meteoro, que você tem ali um delayzaço para você estar utilizando entre um Meteoro e outro. Aqui não, aqui você pode atacar diretamente. Se você usou uma vez, você pode estar utilizando na sequência. Então ela não possui delay. A próxima skill do mago é aqui a Vistanus. Essa skill, ela reduz o HP do mob. Ela possui um delayzinho razoável e ela é uma skill muito boa caso você esteja aí nos últimos mapas e queira fazer um hunt. Vale a pena estar colocando ela no level 10. Mas como nossa build aqui é focada em área, você não precisa colocar pontos nela. Depois nós vamos aqui para a Prima Ignis. A Prima Ignis é a skill X1 do mago. Ela causa muito dano e ela tem um double hit. O único problema é que a taxa de ataque, ou seja, o acerto da Prima Ignis é mais baixo do que o acerto do Raio da Morte. E agora nós vamos para a última skill e uma das skills mais roubadas do mago, que é a Tur de Anima. A Tur de Anima no level 10 te dá 150% de dano mágico adicional. Além disso, ela reduz ali, ou deveria reduzir, a sua MP em 50%. O que atualmente ela não faz. Então, se a minha MP aqui está 3.445, quando eu utilizo ela, ela deveria reduzir a minha MP. Mas atualmente ela não está fazendo isso, tá? Essa skill aqui é a segunda skill que você precisa colocar no level 10 das suas skills da tier 4 e da tier 5. Em relação aos status do mago, eu estou aqui com o escudinho de arqueira do level 105. Ainda vou trocar ele por 118. Mas no Cronos, como o tanque é muito mais complicado do que os clássicos, sim, vale a pena você estar utilizando escudo para conseguir tancar. Já que o escudo te dá ali um bloqueio adicional, além da ABS. O orbital, se você quisesse utilizar, ele só vai até o 108. Então, acaba não sendo uma alternativa tão boa assim para o mago. Recomendo também vocês utilizarem o escudo de arqueira, já que é o escudo que pede menos força. Então, começando aqui com o status de força, você vai colocar a força mínima para você conseguir utilizar os seus equipamentos. Se você estiver jogando nos servidores clássicos, não precisa colocar força e colocar escudo. Lá tem outras características e você consegue tancar de cajado, beleza? Mas aqui no Cronos, sim, recomendo vocês estarem utilizando a força. Justamente para poder estar utilizando o escudo. Vamos aqui para o status de talento. Por isso, você vai colocar o mínimo para poder utilizar os seus equipamentos do seu nível. Agilidade da mesma forma e a vitalidade você pode deixar base. Atualmente, teve uma atualização e agora todas as skills diárias do game regeneram quando você utiliza presa e drena. Inclusive, o serafim que está no level 10. Então, a necessidade de você colocar vitalidade se reduziu justamente por esse fato. Em relação à inteligência, você pode investir todos os pontos que sobraram em inteligência. Com essa build que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir fazer isso aqui. Bolha, level 10. Tur de ânima, level 10. Fada, level 10. O seu serafim vai estar no level 10. Você estoura aqui uma presa e uma drena. E agora é só você ir para o HS e ser feliz. Olha só como é que vai ficar o mago. Ele vai conseguir bater e ele vai regenerar o seu HP e a sua mana graças à presa e a drena. Obviamente que aqui eu estou utilizando um trajezinho, que é o traje que está do evento. E é interessante você estar colocando aí o pergaminho da esquiva e um VL, que vai facilitar muito a sua vida. Colocou o VL, o mago praticamente não toma dano nenhum. Óbvio que eu estou aqui utilizando o mago, que já está level 118, no mapa do level 95. Mas aqui é somente para exemplificar como vai ficar o seu mago, caso você siga as dicas que eu passei nesse vídeo. Vocês viram o que eu falei sobre esse traje do evento. Então, se vocês quiserem saber como que você faz para estar adquirindo esse traje, eu vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.